E aí galera, aqui quem fala é BulletBurnXZ, esse aqui é o meu canal e terceiro vídeo consecutivo com a mesma roupa. Puta que pariu Bullet, você não tomar banho? Não é bem isso não, é porque eu não tenho muita chance de gravar e quando eu fico sozinho eu gravo logo umas 3, 4 vídeos por vez, tá ligado? Depois resta pra mim editar essa porra toda. Mas enfim, o que vai ser o assunto de hoje? O assunto de hoje vai ser nada mais e nada menos que, garota, espera seguir no Instagram. Então vamos nessa, né? E tá ligado o que é de regra, gente feia no Instagram, você seguindo ou é amigo ou aparente. Mas pessoas que você não conhece, você só segue porque é bastante beautiful, né não? Eu tô ligado qual é a sua, pivete. Eu mesmo, o povo que tem feia ou aparente é um amigo, tá ligado? De resto eu só sigo gente top, tá ligado? Topzeira. Mas enfim, o vídeo de hoje aqui eu vou dar, acho que é 1, 2, 3, 4, 3, mais ou menos umas 7 dicas. Quer dizer que eu ia botar mais, só que eu acabei desistindo. De menos aí pra você seguir no Instagram, pra quando você passar o dedinho assim, você ver umas gatas e cada porra. Que massa, tá ligado? É mais ou menos isso, porque é pra isso que o Instagram serve, tá ligado? O Instagram serve pra ver foto dos outros, tá ligado? Então vamos nessa. E puta que pariu, essa lista aqui vai revelar muito do meu gosto pra mulher, tá ligado? É uma hora que eu vou botar óculos aqui porque o vídeo de hoje sugeste uma atenção dobrada, tá ligado? Tá ligado? De óculos fica uma desgraça, fica uma carniça, mas vamos nessa. E a primeira mina que estou aqui pra sugestionar pra vocês seguirem é a Jade Delaverna. Eu sei se é assim que fala, mas é assim que eu pronuncio. Bem, essa mina aí é BR, é BR com mais gente, tá ligado? Infelizmente é a única BR da lista. E bem, ela mora em Recife. Ela também tem um canal no YouTube, então ela é meio famosinha. O canal dela só tem 15 mil inscritos, só o caralho. O meu canal é pequeno pra se poder comparado o dela, o meu é um nada, tá ligado? E ela tem aí mais ou menos 58k de seguidores no Instagram. Até hoje eu me atrapalho com essa porra de KM e caralho, tá ligado? Mas enfim, na moral eu fico muito feio de óculos. Bem, se você é uma pessoa que gosta de pessoas de cabelos coloridos, provavelmente você já conhece ela. E pelo nome aí você vê que a maioria das fotos dela, ela tá de cabelo verde ou azul. Mas verde eu acho que é mais predominante. Eu não contei, então não vou saber qual a cor que ela usa mais, tá ligado? Mas ela pinta de verde e azul, mesclado os dois. E também teve uma vez aí, recentemente, que ela pintou de rosa. Mas enfim, nas fotos dela normalmente ela tinha uma foto meio kawaii assim, ou então de uma Tissumberi, tá ligado? De uma mina mais uuuh! E ela tem um estilo dela bem roqueira assim, e também lembrando um pouco de anime, tá ligado? Você vê que nos vídeos dela que ela faz no YouTube, tá cheio de referência a Selomon, essas paradas aí, que ela curte essas paradas aí, tá ligado? E bem, além disso, ela também aposta na sensualidade, postando as suas fotos, ela aposta a foto bastante sensual assim. É maneiro de se ver, é bonito de se ver, então siga a mina aí, se você tiver vontade, chega lá, pesquisa, já de Leila Verne, e vê lá, tira suas próprias conclusões, suas conclusations. E vamos passar para a segunda mina, tá ligado? Caralho, é que eu fico muito feio de óculos, velho. Vou tirar essa porra aqui, puta que pariu. Já baixa mesa de espinha aqui, tudo estourada na cara, tá ligado? Ainda bota o óculos, que fica com a cara de nerd nessa porra, se bem que eu sou o meu nerd meu, eu sou nerd pra caralho, mas bora seguir com essa porra. Bem, a segunda mina aqui, que eu vou sugestionar pra você seguir aí no Instagram, ela é conhecida como He-Eye. E bem, He-Eye é uma italiana, tá ligado? Não sei se ela é italiana, sei lá, ela mora na Itália, mas não sei se ela nasceu lá, tá ligado? Eu também já quero saber demais. E ela faz parte da Suicide Girls, se você não conhece o que é Suicide Girls, dá uma pesquisada lá e você não vai se arrepender, pivete. E bem, no Instagram ela tem 1.m de seguidores, tá ligado? É gente pra cacete, tá ligado? E até hoje eu me atrapalho se m é milhões, tá ligado? Eu acho que é milhões mesmo, né? Então é 1.4 milhões de pessoas, se o bagulho for milhões. Mas enfim, sobre as fotos dela no Instagram, essa praticamente quase todas as fotos são sensuais, tá ligado? Até porque a mina modelo, ela trabalha com isso, e ela pôs a foto nua, tá ligado? Então no Instagram ela bota umas fotos bastante chamativas, digamos, bastante sensual mesmo. E essa mina aí é demais, porque ela é bonita e ela tem estilo, tá ligado? O seu corpo é quase todo tatuado, tá ligado? E ela tem muitos pincels, tem pincels no mamilo e também lá embaixo. Mas Bullet, onde é lá embaixo? É lá mesmo onde você está pensando. É, o bagulho é doido, pivete. E bem, outra curiosidade dela que eu quase esqueço de falar é que ela tem a língua bifurcada, é bifurcada, é bifurcada que fala e sei lá, alguma coisa assim. É aquela língua que se é dividida, tá ligado? Que vai para um lado e para o outro, que as pessoas cortam assim no meio e fica aquela parada parecendo uma língua de serpentes. É, ela tem essa parada aí, tá ligado? A mina, a mina é um barril, pivete. Na moral, na moral, mina top da porra. Bem galera, a próxima mina que eu vou falar aqui, seu Instagram tá como Katsang Kors. Esse eu pronunciei erradíssimo, porque porra, falar inglês não é minha praia. Que inglês, velho? É só um nome. Mas enfim, ela também é conhecida como Rebecca Kors. Então é bem mais fácil de falar esse nome do que o outro. E bem, essa menina aí do Reino Unido, tá ligado? Ela também faz parte da Suicide Girls. É, e sabe o que isso significa? Isso mesmo que você está pensando, pivete. Fotos e vídeos aí na internet, tá ligado? Fica no ar aí pra quem pegar. Mas bora lá. No Instagram, essa menina tem 667k de seguidores. Mas enfim, bora falar das fotos e do estilo da mina. Bem, o estilo dela é praticamente seguindo mais um padrão das anteriores, principalmente da anterior, que foi Riach. E a menina de cabelo colorido e tatuada, tá ligado? E você pode ver aí que ela apela bastante para fotos sensuais também, porque também o trabalho dela, ela é modelo e pousa nua por aí. Então você pode esperar aí no Instagram dela que ela tem umas fotos bastante legal de se ver, pivete. Você aí não vai se arrepender se você seguir. E outra coisa cabulosa é que essa menina cospe fogo, tá ligado? Ela sabe fazer o Kakon Kakoyono Jutsu, tá ligado? Ela faz essas paradas aí em umas apresentações que ela faz, tá ligado? Bem galera, a próxima mina que eu vou recomendar aqui para vocês seguirem, ela se chama Kani. Na verdade ela não se chama Kani, mas ela é conhecida como Kani, tá ligado? E ela é uma japonesa, com 115k de seguidores no Instagram. E bem, diferente das outras, até agora, ela não faz apelo nenhum para um lado sensual, tá ligado? Ela foca mais em imagens kawaii ou mais para beleza mesmo. Apenas isso. E apesar de ela ter um estilo lolita que é bastante diferenciado, tá ligado? E bastante bonito também. Eu gosto muito dos estilos japoneses, tá ligado? Seja lolita, medo, visual kei, eu acho tudo foda. Se bem que os caras do visual kei ficam meio viadão, tá ligado? Mas ficam os viadão da hora, tá ligado? Tipo, os viadão com estilo, tá ligado? Foi uma zoeira, foi uma piada, não levam a sério. Bem, a próxima mina que eu vou falar aqui é o seu Instagram com o nome de Absentionvel. E ela está aí com 44.1k de seguidores. E ela nada mais é do que uma mina que posta foto com seu estilo meio gótico, digamos. E a maioria das fotos ela está vestindo vestido ou roupas extravagantes assim, puxando para o lado gótico mesmo. E ela veste muito também aquelas roupas meio antigas, tá ligado? Que tem um porcelê, tá ligado? Que o povo chama de espartilho. E eu acho da hora para se correr. Sabe aqueles vestidos que já tem com o conselê assim, puxa para o vestido? Eu acho de foder, velho. Eu acho bonito para se foder. Pena que eu nunca vi uma mina tipo assim, cara a cara vestindo uma coisa daquela, tá ligado? Até porque é roupa de época, tá ligado? Tipo, nem é ninguém aí que anda com a roupa de época andando pela rua. Pelo menos onde eu moro, não. Mas se eu achasse, eu achava massa pra caralho. Mas enfim, ela não tira muito foto sensual. No máximo, uma ou outra assim e nada muito apelativo, tá ligado? O demais é só tirando uma foto com roupas extravagantes. Eu chamo a atenção por ela ser bonita, maquiagem, coisa e tal. Fica tudo bonito e... É foda demais. Segue a mina aqui. A mina é massa, pivete. Bem, a próxima mina que eu vou falar aqui e o Instagram dela tava como Diana Crush. Bem, o estilo das fotos dela é muito parecido com a da outra, tá ligado? Porque tira a foto com roupas extravagantes assim, de roqueira, tá ligado? Aquela maquiagem massa com cabelo colorido. Acho que todas as mina que eu falei aqui tinha cabelo colorido, tá ligado? Por quê? Porque cabelo colorido é top, pivete. Mas enfim, essa aí tem cabelo prata. E ela tira a foto aí com toda a sua beleza e estilo e também vestindo aquelas roupas de época, tá ligado? Que eu acho do caralho aquelas roupas assim parecendo umas princesas, tá ligado? Então, galera, é isso. Esse foi o vídeo de até pouca dica, tá ligado? Mas eu posso dar bem mais. Então se inscreve aí no canal que mais vídeos como esse vão surgir. E eu também tô com a ideia de fazer um vídeo parecido com esse mas só recomendando atrizes. Mas Bullet, que tipo de atrizes? Aquela mesma que você está pensando agora, pivete. Se inscreve aí, hein? Não sei, qual é que esse vídeo aí sai? E bem, galera, é isso. Eu sou Bullet, vai no next video. Esse aqui é o meu canal. Valeu pelo assistir. É nóis. E... Tchau. 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 Tchau.